Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui abrir alguns pacotinhos que são recebidinhos, meninas e meninos, também, totopom! Ou seja, presentinhos, né, de algumas pessoas que me enviaram aqui, pelo que eu estou vendo que são filmes, né, com exceção desse pacotinho aqui, que eu acredito que seja alguma HQ, mas eu já vou mostrar maiores detalhes aí pra vocês. Bom, vocês já sabem, né, gente? Se gostar do vídeo, não esquece de clicar no joinha, deixa aqui nos comentários o que achou, se conhece ou se já tem algum desses itens que eu vou mostrar aqui, deixa nos comentários também. E caso você queira me mandar um recebidinho, meninas e meninos, também, totopom, o endereço da minha caixa postal vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Eu sempre coloco ele em todas as descrições de todos os vídeos, beleza? Então, vamos lá! Bom, gente, eu vou começar abrindo o pacotinho aqui que o meu amigo Pedro me mandou, Pedro Neto. Ele já mandou algumas coisas pra mim aqui recentemente, que eu fiz unboxing não faz muito tempo, tá? Ele me mandou um DVD, me mandou uma HQ, me mandou mais algumas outras coisas. Até por isso que eu acho que isso aqui deve ser alguma HQ também, alguma revista, não sei, né? Então, vamos ver aqui. E ele também tem um canal, tá, gente? Vou deixar o link do canal dele aí na descrição pra quem quiser conhecer, tá? Olha, gente, totopom! Ele me mandou aqui uma HQ. É uma HQ isso, gente? Olha, eu sou perdida, tá? Cavaleiro das Trevas, a raça superior do Batman. Gente, eu não sou muito de ler HQ não, tá? Mas meu marido gosta dessas coisas de Batman e de super-horói e totopom, tá? E ele me mandou aqui o Fantasma. Gente, eu nunca li nenhuma HQ do Fantasma, tá? Acho que nem do Batman eu não li. Quando eu era adolescente, eu lia muito o HQ do Homem-Aranha. Hoje em dia, posso dizer pra vocês que nem o filme do Homem-Aranha eu não assisti. Mas antigamente eu gostava bastante, tá? Agora esse Fantasma aqui também nunca nem assisti o filme, que eu sei que existe um filme, né? E as HQs também, mas vou guardar com muito carinho aqui. E muito obrigada, Pedro, pelo envio, tá? Agora nós temos aqui um pacotinho do Allison. Gente, o Allison, ele me mandou uns filmes aqui de brinde, tá? Eu já comprei DVD com ele algumas vezes. E até da última vez que eu comprei, eu mostrei aqui no canal, fiz unboxing, que ele me mandou um filme de brinde, né? Que eu adorei. E vamos ver aqui quais foram os brindes que ele me mandou agora. Eu vou deixar o contato do Allison na descrição do vídeo também. Pra quem quiser entrar em contato com ele, ver se ele tem algum filme disponível, né? Porque ele vende muitos filmes, tá, gente? E, bom, não sei como é que eu vou fazer pra abrir isso aqui sem estragar os filmes. Porque tá bem embalado. Tá tão bem embalado que eu não tô conseguindo nem enxergar onde começa e onde é que termina a fita. Mas vamos lá. Uma hora depois... São dois filmes, tá, gente? Tchan, tchan, tchan. O Mistério. Vamos ver. Opa! Olha! Tô vendo um filme aqui. Já vi qual é o filme que, inclusive, eu não tenho. Ele não me perguntou se eu já tinha o filme ou se eu não tinha, tá? Ele me mandou assim no escuro mesmo, tá? E eu tô vendo aqui que são dois filmes que eu não tenho. Então, eu vou começar mostrando este daqui, ó. Amantes. É com a Gwyneth Paltrow e o Joaquim Fênix, né? Nosso queridíssimo Coringa Totopão. E, gente, eu tenho quase certeza que eu já vi o trailer desse filme num DVD que eu tenho aqui em casa. Me chamou atenção porque era com o Joaquim Fênix no elenco, né? E, olha, gente, que legal. Vem com uma arte interna super bonita. Olha que legal, gente. Nossa, muito legal. Ó, eu vou ler a sinopse aqui rapidinho pra vocês, tá? Porque parece ser um filme de romance misturado com drama. Após tentativa de suicídio, Leonard, um atraente e problemático homem, se muda novamente para a casa de seus pais no Brooklyn para se recuperar. Nesse período, duas mulheres entram em sua vida. A linda, mas volúvel vizinha envolvida em um caso escandaloso e a filha do novo sócio de seu pai. Leonard é forçado a tomar uma decisão impossível entre o impulso do desejo e o conforto do amor ou arriscar cair nas profundezas da sombra que quase o levou à morte. Então, realmente, gente, diferenciado este filme Totopão. Eu nunca assisti, mas parece ser um bom filme. Eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu não sou muito fã de filmes de romance. Mas quando é um romance com drama, eu gosto bastante, tá? E esse filme aqui parece ser bem interessante. E o outro filme que ele me mandou foi A Minha Versão do Amor. Olha que coincidência, gente! Porque o meu amigo Luiz me mandou um filme recentemente. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Que é este Sideways aqui, entre umas e outras. E até eu fiz um unboxing aqui no canal e até comentei, né, que esse filme aqui é com esse ator Paul Giamatti. Eu nem sei quem é esse cara, né? Depois eu fui ver a filmografia dele e eu vi que eu já assisti vários filmes com ele, mas eu não lembrava da cara dele. E agora esse filme que o Alisson me mandou também tem esse mesmo ator no elenco, né? E, inclusive, também tem o Dustin Hoffman, que é um ótimo ator, né? Mas eu não conheço esse filme, não. Tem cara de ser uma comédia romântica. Então vamos ver aqui. Faça um passeio através da fabulosa e comovente história de Barney, contada através de sua visão. Um homem de 65 anos, politicamente incorreto, um alcoólatra, fumante de charutos e amante de rock, que sempre viveu de forma plena, impossível, irracível e determinante. Uma reflexão sobre os sucessos de sua vida e de suas numerosas gafes e fracassos. É, na verdade, eu acho que é mais uma comédia dramática, hein? Parece interessante. Eu também nunca tinha ouvido falar nesse filme, tá, gente? E esse aqui, ele não tem arte interna, ó. É só a mídia, sim. Mas muito interessante. Então, Alisson, muito obrigada aí pelos envios, tá? E quem quiser entrar em contato com o Alisson pra ver se ele tem algum filme disponível pra venda, algum filme que vocês estejam procurando. Como eu falei antes, vou deixar todos os contatos do Alisson aqui na descrição, beleza? Agora vamos para o próximo pacote, gente. Eu vou abrir um pacote aqui, que é do David Marques. E assim, David, infelizmente, o correio não cuida muito bem das nossas encomendas. E o pacote deu uma rasgadinha aqui, ó. E eu já peguei um spoiler do que tem aqui dentro, tá? Então, eu já vi que ele me mandou filmes em Snapcase, que é um tipo de estojinho que eu adoro, totopom. Mas vamos ver, então, quais são os filmes, né? Porque eu vi apenas um aqui. Eu consegui só enxergar a beiradinha de um deles, tá? Vamos ver aqui o resto. Vou abrir aqui. Gente, olha só que top da balada. Vou começar mostrando este filme aqui. Eu vi que ele me mandou dois filmes repetidos, que eu já tenho na coleção. Mas ele me mandou quatro filmes, tá? Dois eu já tenho e os outros dois eu não tenho, não, tá? Vou começar mostrando este daqui que eu não tenho ainda e que, inclusive, a capinha tá... Nossa, topíssima, top da balada, gente. Que é o filme Corpos Ardentes. É com o William Hurt e a Kathleen Turner. Olha só, gente, que capinha maravilhosa. Tá bem novinha, totopom. Ó, então ele é daquele estilo de filme dupla face, né? Que tem dos dois lados, então ele não tem arte, tá? E esse filme aqui eu até já ouvi falar, mas eu nunca assisti, tá? Vamos ver aqui a sinopse. A vida de Ned, um advogado medíocre e sem ambições, desliza suavemente até encontrar Nettie. Acho que é esse o nome. Uma sereia de branco, uma visão de luxúria, um relâmpago que incendeia ainda mais a paisagem de uma pequena cidade da Flórida, assolada por uma torre da onda de calor. Ned sabe que Nettie é o tipo de mulher que pode induzir um homem a matar para possuí-la. Corpos Ardentes é uma história sensual, sórdida e aterrorizante que ressoa como um poderoso impacto. Os amantes conspiram para matar o rico e inescrupel... Inescrupel... Os amantes conspiram para matar o rico e inescrupuloso marido de Neddy, Edmund Walker, e depois fugir para um paraíso tropical e viver com a fortuna dele. A química entre eles atinge um ponto de combustão, incendiando a tela com uma intensidade febril. Me parece aqui, então, que eles querem matar o marido da mulher para ficar com o dinheiro dele e fugir. Totopom! Interessante! Gostei! Vamos ver. Este daqui, gente, é um filme que eu já tenho, tá? De olhos bem fechados. Olha só, gente! Inclusive, eu tinha esse filme aqui na capinha Amarei, né? E, recentemente, eu consegui trocar pelo Snapcase. E agora ele me mandou mais um Snapcase. Então, não sei o que que faço, não é mesmo? Totopom! Mas, enfim, é um ótimo filme, tá, gente? Quem não conhece, eu super recomendo. Este daqui eu não tenho na coleção e eu também não assisti ainda, tá? Veio solto aqui no estojo. Deixa eu botar ele aqui de novo, ó. Que é o O Fugitivo com Harrison Ford. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem dois lados também, a mídia, tá? E ele fala que o bem-sucedido cirurgião Richard Kimball é acusado de ter assassinado sua esposa e condenado à prisão. Jurando inocência, ele afirma que lutou com um verdadeiro assassino, um homem de um braço só. A caminho da prisão, o ônibus que o transporta sofre um acidente e ele consegue escapar. Agora, ele é... O Fugitivo! Procurado por toda a polícia e caçado pelo implacável agente federal, Sam Gerard. Sua única chance é encontrar o verdadeiro culpado e entregá-lo às autoridades, antes que seja tarde demais. Um filme de ação eletrizante e suspense crescente, com destaque para as brilhantes atuações de Harrison Ford e Tommy Lee Jones. Gente, muito legal, muito interessante. Gostei. Eu não assisti esse filme ainda, tá? Eu até já ouvi falar, mas eu não sabia nem qual era a sinopse, tá? E o Snapcase aqui tá bem bonitinho, bem novinho, tá? Gostei. Muito obrigada. E o outro filme que ele me mandou, gente, esse filme aqui é muito bom. Olha, o Snapcase tá bem novinho também. É um filme que eu já tenho, que inclusive eu mostrei recentemente aqui no canal. Eu fiz até o unboxing, mostrei a Teoria da Conspiração, esse filme com a Julia Roberts e o Mel Gibson. Por que o nome é Teoria da Conspiração? Porque a Julia Roberts conhece o personagem aqui do Mel Gibson, né? E ele é cheio das teorias. Ele acha que o mundo está conspirando contra ele, contra a sociedade e tal, e ela começa a achar que ele é louco, né? Até que chega um certo ponto que, na verdade, ela vê que ele não é tão louco assim, não. Então, é um filme muito bom. Eu até dei boas risadas com esse filme. Ele não era pra ser engraçado, mas ele tem umas cenas engraçadas, tá? E principalmente o personagem do Mel Gibson. Então, é muito bom esse filme. Super recomendo, tá? Então, David, muito obrigada aí pelos envios, tá? Gostei demais. Apesar de eu já ter alguns filmes aqui na coleção, mas gostei muito. E agora eu vou abrir esse pacote aqui, que, gente... Esse aqui é um mistério, tá? É um suspense. Eu já deixei ele por último de propósito, tá? Totopom. Que é o pacote do Maicon, lá do canal Acervo do Maikinho. Ele tem um Instagram, onde ele posta a coleção dele também. Quem não conhece ainda, eu vou deixar os links aqui na descrição, pra quem quiser seguir ele. E ele me falou que ele ia me mandar um item top da balada, e que eu ia ficar chocada quando eu abrisse este recebidinho aqui. Totopom, né? E, então, assim, eu estou muito curiosa pra saber o que que é, né? Vamos ver o que que tem aqui, porque ele fez a maior da propaganda, né? Então, vamos ver. Vou abrir aqui, então, o pacote. Até falei pra ele que eu ia tentar abrir o pacote aqui, ó, pra espiar o que que era, mas eu não consegui, tá, gente? Porque o pacote tá muito bem embrulhado. Então, eu já quero agradecer, Maicon, pelo capricho que você teve aí, né? E vamos ver aqui, então, qual foi este item top da balada, porque ele fez muita propaganda, gente. Vamos ver. Ai, não. Gente, eu vi uma beiradinha aqui, totopom. Acho que eu já sei o que que é, meninas e meninos também, totopom. Gente, eu tô chocada, é? Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Gente do céu, eu não acredito, eu não acredito, gente. Ai, meu Deus do céu, com vontade de chorar. Ai, gente, minha banda. Ai, ai, gente. Gente do céu, deixa eu contar uma coisa pra vocês primeiro. Gente, recentemente eu fiz um... Eu não vou conseguir falar. Gente, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal de... Acho que eu era de que suco responde. E algumas pessoas me perguntaram quais eram os itens que eu queria muito ter pra minha coleção, que eu não tinha ainda. E eu comentei que tinha uma edição do filme Titanic que eu achava muito linda, que era uma edição quádrupla, que vinha com quatro discos, né? E que essa edição vem com a dublagem clássica também. E ela era muito maravilhosa e totopom. Só que eu não tinha conseguido adquirir ainda, porque eu só tinha encontrado no mercado livre por um preço, assim, meio exorbitante, né? E aqui na minha cidade eu não tinha encontrado ainda pra comprar. E olha só, gente. Ele me mandou essa edição. Então, tipo assim, gente, eu não tô acreditando. E eu fico, assim, emocionada porque, apesar de ter muitas pessoas que entram nos nossos vídeos aqui, né? Eu digo nossos porque não é só no meu. Eu vejo que outras pessoas que têm canal, ou até mesmo canais grandes, os canais grandes também não estão imunes a isso. A pessoa que tem um canal no YouTube sabe que a qualquer momento vai chegar um idiota e vai comentar um monte de merda, vai xingar, vai, sabe? Vai bostejar. Então, isso é uma das desvantagens de ter um canal no YouTube. Mas, uma grande vantagem de ter um canal no YouTube é conhecer pessoas legais que acompanham a gente, que comentam coisas bacanas, que trazem uma positividade pra gente e pessoas que fazem surpresas como essa que o Michael fez, né? Que, assim, gente, eu fiquei muito emocionada porque era uma coisa que realmente eu queria muito, né? como eu falei e... Ah, gente, eu não tenho nem palavras, tá? Eu não vou nem conseguir expressar aqui o que eu tô sentindo, tá? E, gente, muito obrigada, Michael. Muito obrigada mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês agora a edição, tá? Então, vem aqui nessa luva. Olha só que legal. Então, vem vários discos aí com vários extras, né? E deixa eu abrir pra vocês verem. Olha só que legal, gente. Opa, e vem mais algumas coisinhas aqui também que tá caindo tudo. Ó, então aqui, acho que os discos estão de cabeça pra baixo, tá? Olha só, gente, que coisa mais linda. Nossa, gente, tá novinho. Meu Deus do céu. A mídia tá novinha. Eu estou chocada. Eu vou tirar todos os discos daqui pra vocês verem como é que é por dentro, tá? Olha só que coisa mais linda. E não tem nem palavras, tá? Não tem mesmo. E aqui, ó, vem ainda com mais esses... Esse panfletinho aqui, tá? Olha só que legal. Gente, eu estou realmente chocada. Ele falou pra mim que eu ia ficar chocada quando eu abrisse o pacote, né? E realmente eu fiquei chocada. Como eu falei, né? Eu fico chocada como existem pessoas boas no mundo, né? Pessoas legais, né? E, ah, gente, assim, eu não tenho nem o que dizer, né? Eu acho que eu não tenho mais o que falar aqui. Só tenho a agradecer pelo carinho de todo mundo aí que acompanha o canal. Maicon, muito obrigada por esse recebidinho. Eu realmente não esperava. E, inclusive, essa semana eu estava olhando no Mercado Livre, porque tem uma pessoa vendendo no Mercado Livre e eu cogitei comprar. Eu até deixei mensagem lá pro vendedor, né? Perguntando quanto que ele fazia, qual era o preço mínimo que ele fazia, se ele me dava mais algum desconto. Até perguntei também de novo lá sobre a linguagem, né? O idioma, porque o que eu sempre soube dessa edição é que ele vem com... Ela vem com a dublagem clássica, né? E aí eu vi que alguém já tinha perguntado lá pro vendedor se vinha com a dublagem e o vendedor disse que não, que era só legendado. E aí foi aonde eu fiquei, opa, peraí, vou perguntar de novo. Como assim? Porque eu tenho um amigo que tem essa edição, né? O Leandro. E ele confirmou pra mim que essa edição vinha com a dublagem clássica. E aí eu fui, perguntei pro vendedor de novo. Então, assim, ó, eu estava a um ponto de comprar essa edição, tá? Então, foi até uma sorte de eu não ter comprado. Mas, enfim, gente, eu estou muito feliz. Maicon, muito obrigada, tá? Enfim, não tenho nem palavras pra agradecer, de verdade, tá? Então, gente, fiquem aí babando com o meu recebidinho, totopão, tá? Opa, meu recebidinho quase me agrediu. E basicamente é isso, gente. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Os unboxings de hoje. Muito obrigada a todos os envolvidos. E é isso aí. Ai, gente, não sei mais nem como terminar esse vídeo lá depois dessa, tá? Mas, enfim, então, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima. Olá, pessoas da minha internet. Estou dando essa passadinha básica aqui no final do vídeo pra desejar um feliz ano novo a todos. Porque esse vídeo, na verdade, eu gravei já tem alguns dias e eu não sabia que ele ia ser o último vídeo de 2020, né? Eu resolvi isso meio que de última hora. Então, eu estou passando aqui não só pra desejar um feliz ano novo pra todos, mas também pra agradecer a todos que estiveram juntos aqui comigo no Café com Naftalina durante o ano de 2020 e que o ano de 2021 nós possamos estar juntos novamente, o Totopom, falando muito top da balada, muito Totopom, muito meninas e meninos também, aquela coisa toda e que novos bordões possam vir aí, né? Pro canal. e agradecer a todos os parceiros que confiaram aqui no potencial do Café com Naftalina, né? Agradecer a todos os seguidores, inscritos, o pessoal que vem acompanhando não só aqui no YouTube, mas também nas redes sociais, dando aquela força, interagindo. Enfim, então fica aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigada e que 2021 seja melhor do que 2020, né? Porque 2020, como vocês sabem aí, a gente vivenciou um dos piores períodos aí dos últimos tempos com essa pandemia, então a rotina de muita gente mudou, a minha rotina mudou, enfim, então que o ano de 2021 seja melhor pra todos e fica aqui o meu feliz ano novo a todos vocês e que nós possamos nos encontrar aí no ano que está por vir, ok? Então é isso, pessoal, agora sim eu vou ficando por aqui, tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!